Frio, porra Não, você quebrou minha casa Vai quebrar minha outra casa não Cara, o bom filho Que trouxa, cara Tá bom, mano Tá pica Vamos dormir, caralho Ah, mas eu tenho bicho com o Confinho Eu vou dormir Pera, eu fiquei fora, seu trouxa Não dá pra sair, não dá pra sair Quebra a casa Quebra a casa Quebra a casa não, porra Morre Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir Eu não consigo Ô Bia, entra aí Vamo Vai louco, vai louco Vai louco Não, não, não Não, não, não